A indústria da beleza vem evoluindo a cada dia que passa no mundo todo, no Brasil todo e a Revital vem acompanhando essa evolução porque introduz cada vez mais altas tecnologias para cuidar da saúde da nossa pele, cuidar do corpo, do rosto e uma das tecnologias que eu quero abordar no programa de hoje é a radiofrequência. São várias as aplicações da radiofrequência, mas principalmente flacidez, rejuvenescimento também, mas começando com a flacidez, flacidez do rosto, papada e eu acho interessante a gente salientar, ela atua também no combate à flacidez de pescoço, o que a gente não tinha muitas opções antes, praticamente nenhuma, hoje com a radiofrequência consegue-se excelentes resultados no combate à flacidez de pescoço também. E é interessante até mostrar aqui, são dois tipos de aparelhos, 4 cabeçotes aqui, o tripolar para corpo e o bipolar para rosto. A flacidez, ela é praticamente eliminada através deste aparelho e além de pescoço, rosto, você pode também acabar com a flacidez do tchauzinho, que é do braço, né? Aliás, agora é inverno, é uma excelente temporada para você tratar o corpo, né? Não espera chegar o verão, depois que começa a usar uma roupa mais decotada, mais de alcinha, aí vai pensar socorro. Não, tem que pensar agora. Acaba também com aquela flacidez aqui, ó, das costas, né? Você quer colocar um vestido com mais decote, de repente sem costas, tá aquela flacidez lá. Este é um aparelho que consegue excelentes resultados neste tipo de flacidez também. E eu acho interessante frisar que aqui na Revital, todos os tratamentos, eles são associados. Por quê? Ela tem todas as tecnologias disponíveis. E a radiofrequência, ela pode ser associada também a outras tecnologias, como por exemplo, luz pulsada, mantos e outros e outros tratamentos que a gente tem à nossa disposição aqui na Revital. Além de flacidez, tem pessoas que têm problemas depois de cirurgias, por exemplo, aquelas aderências, né? Depois de cirurgias. Consegue-se excelentes resultados com este aparelho, também a radiofrequência para estes casos. Agora, o mais importante, o mais gostoso, é que aqui na Revital, todos os tratamentos, eles são personalizados. Ou seja, você vai agendar uma avaliação, vai ver tudo o que você precisa. Porque de repente, não é só uma flacidez, né? Tem um pouquinho de celulite, quer diminuir um pouquinho de medida. Ah, mas é só culote, braço até que não tá tanto. Enfim, aí você vai associar a radiofrequência, né? Se for o caso, a outros tratamentos disponíveis aqui na Revital. Mas o seu tratamento vai ser totalmente voltado para aquilo que você sente necessidade. Então, não é um pacote. Ah, faz este, escolhe aqui. Não. Você vai ser tratada ou tratado, né? Tem tratamentos para homens também, de forma, assim, bem individualizada mesmo. É o mais importante da Revital. Revital Clínica de Estética, aqui em Piracicaba, na rua Manuel Conceição, aqui próximo ao Hospital dos Fornecedores de Cana. Lembrando que os tratamentos com radiofrequência, as sessões, elas são realizadas a cada 20 dias. Então, não só você de Piracicaba, você da região que quer fazer um tratamento contra a flacidez, pode fazer, né? Pode fazer tratamentos com radiofrequência aqui na Revital em Piracicaba. O telefone para você agendar a sua avaliação. 19-3421-7411. Eu apresentei um grande sucesso da Revital, aqui em Piracicaba, radiofrequência. Música Música Música